Aqui na união dos cria, tu sabe qual é o esquema Tem pra tu e pra tua amiguinha, pode vir que é sem problema Vai sentar, vai rebolar no AK de Miralaze Vai fuder com o IGB no Jeep Renegade Vai fuder com o sufista no Jeep Renegade Vai fuder com o CX no Jeep Renegade Vai fuder com o Inchartão no Jeep Renegade Vai fuder com o Novinchek no Jeep Renegade Hoje eu vou fuder no carro, hoje eu vou fuder no carro Eu não quero nem saber se o vidro tá no AK Flode, 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 flode